Vamos voltar com o Alfredo, porque a Polícia Rodoviária Federal fez aí uma apreensão de maconha em carro após o motorista tentar fugir da abordagem. Mas aí também, né, Alfredo, aí não tem mais o que falar, né? Já fica nervoso, ele quer fugir, pronto, deve. Conta pra gente. É, Israel, no final da noite de ontem, começo de madrugada, a Polícia Rodoviária Federal fazia uma visualização de rotina na BR-262 quando o motorista de um carro, o Volkswagen Gol, não respeitou a ordem para parar numa barreira policial no KM 141 da BR-262 em frente à base da PRF em Água Clara e iniciou aí uma perseguição. Foi feito o acompanhamento tático pelos policiais rodoviários federais até que o mesmo desistisse da fuga, estacionasse o carro e se remesse para os policiais. Questionado o motivo da fuga, não teve como o homem dar outra versão, a não ser que estava ali transportando drogas porque a droga estava abarrotada no carro, eram 30 quilos desse entorpecente que exalava o odor para fora do veículo e os policiais deram voz de prisão ao homem que foi levado para a Delegacia de Polícia Civil daquela cidade aonde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e o material apreendido para ser aí anexado ao processo e posteriormente, assim que a justiça entender, necessário o descarte correto que é a incineração em alguma siderúrgica aqui da região seja nas fábricas que temos aqui em Traslagoas ou em Água Clara, onde tem aí as caldeiras que possam ser utilizadas para a queima desse entorpecente. Drogas essas, Israel, que já há um bom tempo a gente está vendo aí apreensões acima dos 30 quilos algumas chegando até a toneladas e logo teremos aí algumas apreensões recordes porque agora é a época da colheita, já foi feita a colheita, a época da safra da maconha acabou então essas drogas vão ser escoadas para o Brasil, aonde vão ser aí distribuídas nos grandes polos então teremos aí um trabalho redobrado da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Rodoviária Estadual junto com as polícias municipais, locais, perdão, como a Polícia Militar e Polícia Civil para tentar impedir que esse entorpecente chegue até as bocas de fumo abasteça os criminosos para que os mesmos consigam ofertar entorpecentes para os jovens, adolescentes e as pessoas que acabam aí entrando no mundo das drogas por meio da maconha e indo parar aí no crack e na cocaína, Israel. Obrigado.